Senhor presidente, hoje eu quero parabenizar a circadreira de turismo pelos leteiros que estão sendo colocados em vários municípios do estado na campanha Amor Espírito Santo. Poderia ser mais. Resaltando que foi colocado na orla da Praia Itaparica, próximo à Praça do Ciclista, na última quinta-feira, Arnaldinho. Acho que a nossa prainha também merecia um leteiro desse. Porque aqui nasceu o Espírito Santo e é o berço da colonização, o Espírito Santense. A parte, vereador. A vontade. Vereador, eu acho que é muito pouco que a Secretaria de Turismo está oferecendo para a cidade de Vila Velha com o potencial turístico que ela existe. E discordo, quando a V. Exª coloca, que deveria ter aqui na Prainha um letreiro escrito Amores, de Espírito Santo. Porque a Prainha, infelizmente, está jogada, abandonada, não tem nenhum atrativo para nenhum cidadão vir aqui no Parque da Prainha. Pelo contrário, nós temos muita pessoa em situação de rua, nós temos um parque abandonado que não tem sequer um banco para a pessoa sentar e bater um papo. Muito bem, Arnaldinho. Indossando as suas palavras, então eu não vou fazer essa cobrança, né? Tá bom? Obrigado, seu presidente. Só isso.